MÚSICA Esse DVD é o primeiro do Rodrigo José. E o conceito é justamente esse. É mostrar um pouco da atmosfera e do cotidiano do interior. Nós montamos um plano sequência, que é um take contínuo, sem cortes, onde a câmera segue o Rodrigo para alguns ambientes típicos interioranos, até ele chegar no teatro onde o show começa. A cena começa com um casal de senhores na frente de casa, sentados na rua, com a senhorinha tricotando e tal. E aí o Rodrigo passa, cumprimenta e vai para o bar. MÚSICA Eu queria muito rodar esse DVD com a linha cinema da Canon. Eu adoro as câmeras que eles produzem. A ciência de cor, a textura, a nitidez. É uma imagem que me agrada demais. E a linha cinema em específico tem uma ergonomia de montagem, uma praticidade de operação que eu sou apaixonado. E para a nossa alegria, através do Edson, da Cinecam, a Canon Brasil decidiu entrar junto com a gente nesse trabalho. E quando a gente foi conversar, entrar mais a fundo no conceito, parte técnica, aí foi que eu falei, cara, a gente vai usar quais câmeras? Normalmente, o que a gente tem feito hoje em dia, gravando com DSLR, 10 câmeras, 11 câmeras com DSLR, a gente vai ter 21 câmeras. Aí eu, na minha mente, falei, cara, beleza, a gente vai ter alguma DSLR e algumas GoPro fazendo palco, sei lá, parada, não, a gente vai ter C500, C300 e C700, paz, menos. A estrutura não podia ser melhor, né? Rapaz, essa estrutura aí, ó, chique, ideia e beleza pura, porque, ó, o que eu vi de câmera aqui, cara, eu não sei nem como você vai ter tanto ângulo para filmar assim. Vai ser em 4K, inclusive, não é 4K? Ó, rapaz. Para mim, é a realização de um sonho, quase surreal. É imaginar que lá da garagem da minha casa eu ia terminar gravando um DVD, né, com essa equipe maravilhosa que a gente tem aqui. É um filho e é um trabalho de muita luta, né, e eu acho que isso aumenta mais o valor ainda do trabalho, da produção que a gente vai fazer, porque saiu realmente do nosso suor. Não tenho dúvida que esse foi e sempre vai ser um dos projetos mais legais que eu já tive a honra de dirigir. Espero que vocês tenham gostado e vamos nos encontrar nos shows por aí. Valeu? Chique 10.